Fiat Amazonas armou um verdadeiro circo aqui na Avenida Otto Longart, pertinho do Lar Center, do Center Norte. Pra você que tá querendo fazer um bom negócio, comprar um carro bom, é a chance. Não é não, Armando? É isso aí, Cláudia. E ó, não precisa ter dinheiro agora. Não precisa ter dinheiro agora. Você dá entrada pra janeiro de 2000 pra carros acima de 97. Gente, tem muito carro bom. Inclusive, se você quiser trazer o seu carro usado, ele entra como parte de pagamento. Sem dúvida, e será uma ótima avaliação. A melhor do mercado. E me fala uma coisa, quem não quer pagar à vista, assim, o carro, dá pra fazer um financiamento no capricho? Dá pra fazer 24 e 36 mil, prestações fixas. Ó, tá fácil comprar aqui. Eles estão aqui porque realmente querem e vão vender bastante. Se você não vier e tá querendo comprar um carro, tá perdendo a chance de fazer um grande negócio. Esse daqui, por exemplo, é um Vectra que tá lindo, tá novinho esse carro. Esse é um Vectra GLS 98. Ele é completar, Sr. Armando? Ele é completar. Esse custava R$ 25,200. Vamos fazer ele a quanto? R$ 23,97. R$ 23,900. É um pressão. Agora, a hora que você chegar aqui, briga com o Armando, briga com quem sabe essa coisa é melhor ainda. Gente, tem uma linha completa de carros maravilhosos pra você. Você tem Maré, você tem Palio, você tem Fiat Uno. Não falta absolutamente nada. Aí você fala assim, ah, mas Maré, você vai ter numa condição boa? Esse daí, fala dele pra mim. Esse é um super preço pra esse final de semana. Maré a turbo, menos couro e teto. Completo, completo. Motor maravilhoso. 2.0. 2.0. 182 cavalos de potência. Preço dele, antigo, R$ 38 mil. Esquece esse preço. No circo Fiat Amazonas, quanto? Nesse final de semana, R$ 34,900. R$ 34,900. Ó, fora esse, é você vir pra cá e fazer bom negócio. Aqui você vai encontrar a linha completa do que você procura. Pensou em Fiat com preço de arrebentar? Fiat Amazonas tem nesse circão aqui na Avenida Autobogast. É isso aí, nesse final de semana vamos arrebentar. Então vem fazer bom negócio. Lembrando mais uma vez, entrada pra carros acima de R$ 97,00 só pra quando? Janeiro de R$ 2000. Vem sem dinheiro. Daqui você vai sair com um bom negócio fechado. De segunda a domingo, das 9 às 9, Autobogast, altura do 800, telefone 292-2733, 292-2733. Não vá dar bobeira por aí, hein, gente. Você agora vai ficar na corda bamba? Vem pra cá. Vem pro circo. Vem pro circo.